O viés é um material composto por tecido, seja ele 100% de fibra natural ou então um tecido sintético ou então misto um pouquinho de cada coisa. E ele comumente é utilizado para o acabamento de peças ou roupas. Mas eu sempre falo por aqui, por que utilizar o viés como acabamento se a gente pode utilizar ele sendo a estrela principal da nossa peça? É por isso que na aula de hoje, junto com a Cinderela Fitas e Viés, eu vou ensinar você a como fazer uma trança francesa utilizando sobrinhas de retalho de viés que eu tenho certeza que você tem aí no seu ateliê. Se você quer aprender, não se esqueça! Já se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa aquele seu curtir. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê! Eu sou a Eliane Pascoal e a aula de hoje já vai começar. Vem comigo! Esses são os materiais que a gente vai utilizar para fazer a nossa trança francesa. Então, eu vou estar utilizando como base uma entretela dessa rasgável. A mesma que se você for bordadeira, a gente utiliza para colocar no bastidor da bordadeira. Essa daqui é de gramatura 60, mas pode ser qualquer gramatura até a mais fininhas. E aí, eu vou estar utilizando várias cores de viés. Vou aproveitar também, ó, para ir utilizando restinhos de viés. E aí, uma dica, gente. Quando o viés vai acabando, essa parte aqui do papelão, tá vendo? Ela vai ficando molinha. E aí, o que eu faço? Eu pego, apoio a minha tesoura, ó, aqui por dentro. E aí, eu vou recortando. De forma que, ó, que eu diminuo o tamanho da minha embalagem. E aí, o que que acontece com isso também? Ela fica mais fácil para a gente poder guardar. Eu guardo aqui em alguns cestinhos. E aí, com isso, eu otimizo espaço, tá? Na minha gaveta. E assim também fica fácil visualizar e eu perceber qual é o viés que eu preciso repor. Porque daí, os que estão finalizando, já tá tudo cortadinho. A proposta aqui é a gente fazer uma trança francesa. Então, com essa entretela, dá para a gente fazer duas. Porque eu vou fazer ela um pouco mais curta. Mas você pode usar essa técnica para fazer do tamanho que você quiser. E, inclusive, também vai ser muito legal para você poder ir reutilizando pedacinhos de viés que vai sobrando aí da sua produção. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou deixar a minha entretela aqui junto. Essa entretela, ela tem 30 centímetros, tá? De largura. E aí, eu vou cortar aqui, ó, deixando ela com 15 centímetros e eu vou ficar com duas faixas. Vou dobrar aqui ao meio e vou fazer um piquezinho para encontrar aqui o centro da minha entretela. Eu vou começar aqui, ó, vou pegar aqui a cor laranja e vou cortar aqui, ó, um quadradinho, tá? O que que eu faço? Eu preciso fazer esse quadrado exato. Então, eu vou dobrar ele aqui fazendo um triângulo. E aí, eu corto ele. Feito isso, eu vou aqui, ó, abrir, tá? O meu viés. E aí, ó, eu dobrei ele aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou posicionar essa minha parte aqui, ó, que está dobrada bem ao centro aqui, tá? Dessa forma aqui. E vou fazer uma costura bem na beiradinha em toda a volta para poder iniciar a minha trança francesa. Se você quiser, você pode, ó, tendo aqui a marca, você pode cortar aqui, tá? Então, eu vou cortar e vou cortar também, ó, essa lateral aqui que fica dobrada do viés. Agora aqui eu vou colocar, então, ó, você pode dobrar, se você quiser, essa parte aqui, ó, do seu triângulo para encontrar o meio certinho. Esse é bem pequenininho, tá, gente? Mas é só esse primeiro. E eu vou posicionar ele aqui, ó, bem ao centro e vou costurar. Como o pedaço é pequenininho, uma opção que você pode fazer é colocar uma fita dupla face aqui. Para poder deixar ele bem posicionado aqui na hora de você costurar. Ó, vou retirar a película e vou aplicar aqui. Aí, como eu coloquei a dupla face, eu nem preciso costurar. Eu já vou começar aplicando aqui algum dos meus viés, tá? Então, eu começo aqui, ó, vou começar colocando esse daqui. Eu venho com ele na minha lateral. Como que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, ó, vou cortar um pedacinho, tá? Ó, corto maior. Eu vou abrir, posicionar ele aqui e eu vou costurar nessa dobra aqui do viés. Ó, costurei e agora eu abro ele aqui, tá? O que que eu vou fazer? Essa parte que tá dobrada, eu sempre vou deixando aberta, tá? Coloco um, deixo aqui aberto. Agora, eu vou usar outra cor de viés. Pode ser da mesma largura, de largura diferente, tá? E vou aqui, ó, cortando. Agora, eu vou posicionar ele aqui, ó. E deixo a minha costura aberta e vou costurar na marcação novamente. Gente, não precisa tá fazendo retrocesso, tá? Ó, vou abrir. E aí, eu vou crescendo aqui, construindo a minha peça. Agora, eu vou tá utilizando aqui, ó, um viés de cor preto. E aí, eu vou tentar fazer o seguinte, ó. Aqui foi xadrez, aqui tá liso. Eu vou trazer essa outra cor pra cá. E vou brincando e crescendo aqui, ó, a minha trança francesa. Tá gostando da nossa aula? Ó, ela já vai continuar. Mas eu tô interrompendo esse vídeo pra convidar você pra conhecer os cursos do Farolzinho Ateliê. Aqui, abaixo na descrição desse vídeo, eu tô deixando o link pra você conhecer os meus cursos e se tornar minha aluna. Então, clica aqui e vem. E agora, bora continuar a nossa aula. Gente, ó, aí eu cortei as duas próximas tiras. Eu não indico você ir cortando muitas tiras, porque a peça, ela vai crescendo pra você não perder material, tá ok? E agora aqui, eu vou começar a costurar novamente, ó. Então, deixo esse daqui aberto, vou aqui abrir. Esse daqui que eu tô utilizando é o viés de 12 milímetros, tá? Ó, abro e costuro. E aí, o seguinte, eu sempre começo a minha costura do lado aqui, ó, que tem a união. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui é onde tem a união. Onde tá liso, vem depois. E agora, eu vou colocar aqui, ó, e fazer do outro lado. Ó, abro aqui, quem quiser pode ir passando, tá? E aí, vou colocar uma tira aqui novamente. Já cortei, ó, vou trazer essa minha tira aqui desse lado. E aí, vou colocar esse aqui. Ó, gente. E aí, aqui, eu vou ir crescendo a minha peça até chegar no final. Você pode, é, utilizar aqui, ó, esse tipo de espelho pra depois ir criando vários tipos de peça. E pode ir usando, ó, diferentes tamanhos de retalhos aqui e espessuras, né, e larguras de viés. Eu vou fazer mais um pouco e já mostro pra vocês. Gente, ó, a minha trança, ela cresceu aqui. E daí, depois, ó, essas pontas que vão ficando, a gente pode ir cortando. E é claro, né, que você pode tentar fazer o mais curto possível. Pra você não ter, né, desperdício de viés e também pra você reaproveitar todos os retalhinhos. Inclusive, gente, dá até, ó, pra emendar tirinhas, fazer uma tira maior, outra menor, daquela forma que você preferir. E dessa mesma forma que a gente faz com viés, eu tô utilizando aqui o viés de algodão. Então, você pode fazer também com o tecido e utilizando aí retalhos, não só de viés, como também de tecido que você tiver. E eu vou fazer aqui, ó, mais um pouco, que já já a gente tá terminando, que eu quero que vocês vejam como que eu finalizo aqui as laterais. Aí, ó, tá vendo? Eu vou colocar o laranja agora. Como o liso foi desse lado, eu procuro colocar, então, ele o inverso do outro lado. Então, eu vou começar com esse mais estreito e xadrez desse lado de cá. Pode ir usando também o auxílio do ferro, se você preferir. E pode até também abrir todos os viés, né, deixar ele abertinho antes de fazer. E outra opção também é você utilizar o viés aberto, tá? Gente, ó, não virei a trans. Então, isso pode acontecer, eu vou desmanchar aqui esses primeiros pontinhos. Por isso que é bom você fazer aqui, ó, sem retrocesso. Ó, como eu não fiz retrocesso, aí eu consigo desmanchar fácil. Ó, e agora eu vou abrir aqui. Só que daí, o que que vai acontecer? Um lado vai ficar mais curto que o outro. Aí, eu vou consertar no próximo. Então, eu vou começar e não vai dar certo, eu vou ter que tirar. Tem espaço ali, ó. Aí, eu vou desmanchar e costuro novamente. Ó, pessoal, quando chega aqui, a gente vai começar agora, ó, já fazendo o que? O acabamento. Por quê? Aqui eu não vou colocar mais. Então, eu posso ir finalizando esse lado e depois finalizo o outro lado. Como vocês perceberam, eu decidi ir fazendo por tons de cores. Mas você pode ir fazendo também colorido. Um lado vermelho, aqui laranja, aqui amarelo, aqui preto. E da forma que você gostar aí, pode ir brincando, se divertindo. E eu vou colocar aqui, ó, agora, pra poder ir finalizando aqui mais esse pedaço. Aí, nesse pedaço aqui, ó, eu vou colocar ele aqui, ó, mais pra dentro. Sempre pensa assim, ó, virando, quanto que vai precisar, tá? Pra você não colocar e, de repente, ficar faltando aqui um pedacinho. E aí, ó, retalhinhos, pedacinhos que foram sobrando, que eu fui cortando, eu posso ir utilizando. E aí, só abrir pra cá. E agora, eu vou finalizar esse lado aqui. E aí, ó, retalhinhos, pedacinhos, 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 pedacinhos. Agora, aqui, ó, que eu já costurei e finalizei tudo, eu vou virar aqui pelo meu lado avesso. E eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha, em toda a volta. Pronto, gente, ó, costura feita e agora eu vou refilar todo esse excesso de viés. Pessoal, então, agora, ó, eu vou posicionar a minha régua aqui certinha. A minha faixa ficou com 15 centímetros, a minha régua tem 15 também, então, fica bem fácil. E aqui, ó, vou refilar o excesso. Tiro tudo, vou fazer aqui na lateral também. E desse outro lado aqui pra finalizar. Ó, e feito isso, você tem aqui a sua trança francesa com reaproveitamento de retalhos de viés pronta. Pessoal, viram só como fica lindo? E, ó, eu tenho sugestão pra você aplicar essa trança com retalhos de viés em várias peças. Primeira coisa, dessa forma aqui, ó, que já está, você pode transformar em um lindo barrado pra pano de prato. Aqui no canal já tem algumas aulas que eu ensinei e você pode transformar nessas peças. Como, por exemplo, um mousepad, você pode fazer aí, ó, um porta, garrafa e copo, um mug hug tapetinho pra você colocar a sua xícara e o seu sachê de chá. Enfim, você pode também transformar em frente de bolsas, frente de necessaire. Enfim, eu sei que a criatividade de vocês não tem limite. E se você vai utilizar essa aula pra transformar em alguma peça, comenta aqui abaixo nos comentários. Eu quero saber o que você vai transformar com essa peça. Eu já tô curiosa pra saber. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo que rola por aqui. E pra produzir essa aula, eu utilizei os materiais da Cinderela Fitas e Vies, que você encontra com certeza no melhor armarinho perto aí da sua casa. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau! Tchau!